No capítulo desta quarta-feira em Poliana Moça, a família visita Marcelo em casa. Otto diz que as investigações em busca de Walt Disney e Violeta estão a todo vapor. Glória fica brava e pede para mudar de assunto. Roger pergunta a Luísa sobre a gravidez. Pedro descobre que Mário estava mentindo sobre a reforma e desconfia que o amigo esteja escondendo algo. A turma do colegial vai até a casa do professor Marcelo cumprimentá-lo. Eles perguntam como foi o lance do hospital. O professor dá a lição sobre ajudar os próximos e dizer sempre te amo. Luíde se declara a Song Park e diz que a ama. Will Pecklow invade a casa de Mário. Celeste chega atrasada no serviço. Ela diz a Luca que foi atrás dos pais de Tânia e que eles afirmaram que nem conheciam a Tânia. Will Pecklow encontra Pinot. Mário fica desesperado e envergonhado. Pedro, Chloe e Una ficam incomodados com a criação do MAP. Nancy desabafa para Marcelo que ainda tem recaídas por Walt Disney. Will Pecklow diz ao boneco que se comprometeu em falar o paradeiro dele para Otto e que estão todos o procurando, inclusive a polícia. Walt Disney e Violeta vão disfarçados até a frente da casa de Mário para tentar obter alguma informação sobre Pinóquio. Pinóquio foge da casa de Mário ao saber que os amigos querem delatá-lo onde ele se esconde. nenonismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismo